Eu queria pedir para agora a gente passar para o cerimonial, que a gente vai ver o vídeo, conhecer um pouco mais do trabalho da UDF, não sei se todos aqui conhecem, é uma entidade maravilhosa, está presente em mais de 200 países do mundo, já estive na Coreia do Sul, conheci o trabalho de Bébara, e a ideia é promover a paz, desde as pequenas atitudes, até grandes atitudes, como a tentativa de união da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que é algo que a gente sabe que é muito difícil de acontecer, mas para Deus nada é impossível. Então, muito obrigada. Gostaríamos de convidar o senador Álvaro Dias para uma vez de palavras. O senador Álvaro Dias vai falar agora como novo embaixador na paz. Por quê? Porque ele vem se destacando no tema de corrupção, vem se destacando na defesa da família. Obrigado a todos, pelo que eu me desloquei dali aqui para poder pensar, dali até aqui, no que eu devo falar. Meu agradecimento especial pelo convite, é uma honra estar aqui, junto aos embaixadores e as embaixadoras da paz. Certamente, todos que aqui se encontram comungam desse mesmo sentimento da necessidade de buscarmos a paz mundial. Cara Zambelli, em seu nome, saúdo a todas as presenças nesta mesa que coordena os trabalhos. O meu amigo Eduardo Girão, uma saudação especial, porque ontem ele foi um grande vitorioso. Um projeto que, certamente, tem aqui o apoio unânime de todos. Especialmente graças ao esforço dele, à dedicação, ao trabalho nos últimos dias, nós conseguimos aprovar ontem no Senado, quase que por unanimidade, um projeto que endurece a legislação do combate às drogas dos municípios. Acho que é uma justa comemoração que, nesta manhã, nós podemos fazer. E, sobretudo, por intermédio do Eduardo Girão, o agradecimento a todos, desde o ministro Osmar Terra, que foi o autor do projeto na Câmara dos Deputados, ao senador Stevenson Valentim, que foi o relator do Senado Federal, e todos os senadores que contribuíram lá, e os deputados que contribuíram aqui na Câmara dos Deputados, os nossos aplausos por mais este avanço na legislação brasileira do Brasil. Eu creio que este é um momento crucial para o futuro do nosso país e da humanidade. Nós temos que entender que, se a máquina é importante, mais importante é o ser humano. Se a inteligência é fundamental, fundamental, acima de tudo, é o amor, a afeição, e, certamente, a solidariedade humana. todos nós somos rios com os nossos afluentes que queremos desaguar no mar da paz universal. Somos de nascentes diferentes, mas o nosso objetivo é o mesmo, é a paz. e nós sabemos a paz não pode brotar no chão das desigualdades sociais. Lutar pela paz é lutar contra as desigualdades sociais. E essa é uma luta terrível que temos que travar no nosso país. A Carla se reportou a violência que é um sintoma de desigualdade. em 11 anos nós perdemos sepultamos 324 mil jovens de 15 a 29 anos de 2006 a 2017. De 15 a 29 anos sepultamos 324 mil jovens em nosso país. Sete vezes o número de soldados americanos mortos na guerra do Vietnã durante 20 anos. E nós não estamos em guerra. Mas a guerra que devemos travar é a guerra contra as injustiças e as desigualdades sociais. Nós não podemos aceitar essa convivência entre os que muito podem e os que nada podem. um país extraordinariamente abençoado por Deus com belezas naturais que fascinam a humanidade com potencialidades econômicas que impressionam o mundo. É cenário para a contradição entre os que muito possui e os que nada tem. como podemos admitir num país com as nossas potencialidades econômicas vermos 50% dos brasileiros sobrevivendo com menos de um salário mínimo e no Nordeste 68% dos nordestinos sobrevivendo com menos de um salário mínimo. Nós temos 100 milhões de brasileiros sem os benefícios do esgoto sanitário. 17 milhões sem acesso ao lixo tratado. 4 milhões de famílias brasileiras não possuem sequer um banheiro na sua residência. uma população da Nova Zelândia. Mais de 9 milhões de brasileiros portanto uma população superior à da Suíça vivem com menos de 140 reais por mês. Nós temos mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Com carteira assinada 33 milhões de trabalhadores brasileiros. mas a nossa força de trabalho era para mais de 90 milhões de brasileiros. São desigualdades fragrantes que nos assustam que emocionam as pessoas de bem e que nos convocam à responsabilidade para essa luta como embaixadores da paz todos nós na busca do caminho que devemos perseguir para chegarmos a este oceano de paz que desejamos para todos os seres humanos no universo. Sem dúvida. A paz começa por atitudes pessoais. Mário Tereza do Calcutá nos ensina se você quer a paz vá para casa e ame a sua família. É o começo do caminho. E aos que dizem que há caminhos para a paz e nós encerramos esse pronunciamento meus caros embaixadores e embaixadoras da paz eu encerro esse modesto pronunciamento dizendo aos que imaginam existirem caminhos para a paz e nós pensamos um pouco diferente a paz é o caminho é o único caminho que devemos caminhar. Muito obrigado e Deus nos protege a sua. gostaria de agradecer as palavras do senador Alvaro Dias a homenagem também prestada pela Casa Média e a deputada federal Carla Sartre e a Cátia Sartre e gostaria de convidar o senador Eduardo Virão para uma breve palavra por favor aqui. Paz e bem então você viu aí o pronunciamento do senador Álvaro Dias neste evento organizado pela Universidade Associação das Mulheres para a Paz Mundial o senador Álvaro Dias recebendo o título de embaixador da paz o que isso significa? Significa que a luta dele pelo combate à corrupção em defesa da família é uma luta reconhecida então ele vai se somar aos esforços de garantir a paz mundial então a partir de hoje ele é um embaixador da paz nós estamos aqui no auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados o senador Álvaro Dias recebeu esse convite para receber esse título e o senador Eduardo Girão outro senador do Podemos está falando nesse momento ele também está sendo homenageado nesse evento a deputada a deputada Carla Zambelli que está na mesa ao lado do senador Álvaro Dias ela já é uma embaixadora da paz ela está organizando esse evento aqui na Câmara e ela foi uma das que apontaram o nome do senador Álvaro Dias como digno de receber esse título de embaixador da paz Eduardo Girão do Podemos falando agora o auditório cheio aqui o auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados cheio das pessoas que fazem parte dessa luta em defesa da paz mundial então você viu aí senador Álvaro Dias novo embaixador da paz obrigado pela sua audiência como ativista tchau